Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Raquel, eu trago aqui quase toda semana dicas de marketing e empreendedorismo para te ajudar a ter uma vida extraordinária. Hoje a gente vai falar sobre como fazer no chat GPT prontes para te ajudar a ganhar dinheiro. Essa é uma aula do meu curso chat GPT Marketing que deve ser lançado no mês que vem, então você, se tiver interesse, fica ligado, se inscreve aí no canal que eu vou avisar assim que ele for lançado e nessa aula a gente vai aprender muita coisa, especialmente a questão do prompt, porque é o que faz realmente diferença no chat GPT, tá bom? Então se inscreve no canal, se você não é inscrito, deixa seu like, deixa uma sugestão e eu vou deixar o link para alguns outros cursos caso você se interesse. Um beijo e te vejo semana que vem! Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de chat GPT Marketing e nessa aula a gente vai falar sobre a engenharia de prompts. A gente vai ver aqui melhor, mas a engenharia de prompts, né, dos prompts é como escrever prompts efetivos. Porque o mais importante do que obter a resposta do chat GPT é fazer a pergunta certa. Então, dependendo da pergunta que você vai ter, né, se você fizer uma pergunta ruim, você vai ter uma resposta ruim. Se você fizer uma pergunta boa, você vai ter uma resposta boa. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender o que são prompts. Um prompt, ele é uma entrada específica ou uma instrução dada ao modelo de linguagem, né, generativa de inteligência artificial com o objetivo de obter uma resposta ou realizar uma atividade. Então, é a entrada que a gente vai dar aqui para a inteligência artificial, que é o chat GPT. Dependendo de como a gente vai apresentar o que a gente precisa, é o que a gente vai ter de retorno. Então, quanto melhor a gente mostrar o que a gente quer, melhor vai ser a resposta que você precisa ou atividade que você precisa. E para ter prompts melhores, né, essas entradas melhores, tem uma engenharia de prompts, que é o que a gente vai ver agora. Então, essa engenharia de prompts nada mais é que um processo de criação de questionamentos ou frases cuidadosamente pensados e elaborados para criar um sistema gerador de inteligência artificial e gerar as melhores e mais acertadas respostas. Ou seja, como eu falei, para você ter uma resposta ou atividade adequada que você pedir, a gente está vendo aqui um assistente para você, mas para ele ser funcional, você vai ter que pedir as coisas certas para que ele faça o certo para você, lembrando que é um sistema operacional, é um computador, é um robô. Então, você tem que saber muito bem o que você precisa para ter este retorno da melhor forma possível. E a forma que o prompt é formulado afeta significativamente a saída. Portanto, a engenharia de prompt é sobre fazer as perguntas certas para obter a melhor resposta. Maus prompts, eles são vagos, por exemplo, uma sentença curta, e, em específicos, não têm informações suficientes. Então, aqui, um exemplo. Uma vez eu pedi para o chat GPT, e isso é um péssimo exemplo. Como criar um aplicativo? É uma pergunta, mas entenda como é inespecífico. Que aplicativo? O que faz o quê? Qual é o público-alvo? O que precisa ter nesse aplicativo? É muito inespecífico e muito vago. Uma forma melhor, mas ainda não é ideal. Como criar um aplicativo com o objetivo de criar conexões entre bibliotecas públicas e pessoas que querem doar livros. Essa era uma ideia que eu tinha tido. Então, essa é uma melhor forma. Eu estou falando para criar um aplicativo com o objetivo de criar conexão entre biblioteca pública e pessoas que querem doar livros. Mas, ainda assim, é bastante vago. Porque eu preciso entender aonde estão essas pessoas, né? Quer dizer, o modelo, o chat GPT vai precisar entender. É, no Brasil inteiro, é no mundo inteiro. Qual a forma que você está pensando. A pessoa vai precisar se cadastrar. Enfim, precisa ser mais elaborado para que ele consiga te ajudar. Então, quando você fala de um aplicativo também, você fala, olha, eu quero que tenha esta linguagem, que seja fácil, né? As características deste aplicativo. Tem muita coisa que você precisa pensar para ter uma resposta ideal, para você ter a atividade correta, para que ele possa te ajudar de forma efetiva. Então, agora a gente vai para uma parte que chama de criação de janela de contexto. Que é como preparar o ambiente para obter as melhores respostas. Uma janela de contexto é uma memória de curto prazo para uma conversa recente ou atividade. Refere-se à quantidade de informações recentes que serão lembradas pela inteligência artificial. Pelo chat GPT. Ou seja, são as informações que a gente vai dar para ele. E ele vai guardar numa conversa com ele. A cada coisa que você falar e for dando de entrada, ele vai ficar lembrando naquela conversa e vai guardando. Então, essa memória, né? De curto prazo para a conversa recente. Então, significa que você vai estar dando uma quantidade de informações que vão ser lembradas. E isso é importante porque cada conversação impacta na próxima. Então, eu falo, você me conhece? Não. Ah, daí eu falo, oi, eu chamo o Raquel. Você está dando informações para ele sobre alguma coisa e ele vai guardando. Até que todas essas informações no final vão gerar alguma coisa que você precisa. No chat GPT 4, atualmente, se você for ver depois, a quantidade deve ser maior. Mas, no chat GPT 4, são 24 mil palavras ou 32 mil tokens. O que ele consegue captar de informação, ou seja, blocos, né? De quantidade de informação, de contexto, para que traga a resposta correta, né? A resposta ou atividade mais efetiva. Então, você pode dar muitos detalhes do que você precisa. E são 24 mil palavras ou 48 páginas. Só que, o que acontece? Cada janela, né? Cada conversa que você abrir é um tópico. Então, você deve abrir cada janela e dar continuidade naquela janela, não misturar os tópicos. Então, eu não estou falando uma coisa, daqui a pouco eu peço outra, porque ele vai misturar esses tópicos. Então, se, por exemplo, eu estou falando, me ajuda a fazer um podcast, que nem está aqui. E depois, na mesma conversa, eu falo, me ajuda a fazer um suco. Ele vai misturar todas as informações. Então, o correto é abrir cada janela e não misturar as informações, porque ele está guardando todas aquelas informações da conversa anterior. Então, cada janela deve ser um tópico, porque o que foi falado anteriormente é levado em consideração. E aí, é importante que você seja literal com suas palavras. Aqui é suas palavras. É importante que você seja literal com suas palavras. Ele é um robô e ele é literal. Você precisa pensar como se você estivesse explicando a uma criança. Então, você precisa falar com ele como se você estivesse explicando a uma criança passo a passo e o máximo de informações possíveis para que ele tenha e ele te traga o resultado que você precisa. Então, como foi falado, a ferramenta entende palavras literais. E aqui, algumas ideias para que você tenha o melhor resultado. Primeiro, use verbos, use verbos bem específicos, como extrapole ou condense, extrapole se você quer aumentar o texto ou condense se você quer juntar o texto ao invés de reescreva. Por exemplo, você escreveu um texto e não vai falar reescreva este texto. Não, extrapole, coloque mais, condense essas informações. Então, pense num verbo que seja bem específico. Adjetivos, use descrições específicas de tonalidade, de voz, de elementos para um resultado ideal. Então, vamos supor que você está fazendo um texto. Você pode dizer, eu quero que o texto seja, tenha uma tonalidade engraçada, séria, formal, romântica, emocional. Você pode dar elementos adjetivos específicos para aquilo que você está pedindo. Então, por exemplo, se a gente falou lá agora do aplicativo, me ajude a criar um aplicativo funcional. Vamos supor aqui, você tem que pensar em verbos, tem que parar mesmo e escrever tudo o que você está pensando. Vamos supor que o adjetivo fosse simples e para também um público ideal específico. Para adolescentes ou para adultos, de tal idade a tal idade. Então, tudo isso é especificidade, mas você vai precisar usar todos esses elementos. Seja bastante descritivo quando pedir um resultado. Aqui você podia falar, por favor, eu quero que faça o aplicativo e me dê um passo a passo do que deve ser feito. E, enfim, pensar tudo o que tem que ter no aplicativo e ir pedindo para ele. E aí, agora, a gente vai para a última parte, que é a anatomia do prompt, que é o formato ideal de um prompt efetivo. Isso é a ideia da ferramenta que a gente vai ver de prompts, eles que fizeram essa anatomia do prompt. E eu vou mostrar aqui a forma ideal, né? Que eles acham que é ideal, mas você pode também experimentar outras formas, não ficar preso nisso aqui. Então, a estrutura de um prompt efetivo, de acordo com eles, é você colocar qual papel que estará representando. Então, por exemplo, você é um professor, uma profissão específica, vamos supor, um copywriting. Olha, chat GPT, você é um copywriting que precisa escrever um e-mail marketing agora para mim. Ou, você é professor de geografia que está dando uma aula e explicando. É um criador de um aplicativo que está fazendo um aplicativo para vender. Um contexto, qual contexto você está criando? Então, você pode mostrar e falar qual é esse contexto que você está criando. Nunca criei um aplicativo, eu preciso criar um aplicativo funcional. Enfim, sou, vamos supor que era um copywriting. Estou criando este texto para um cliente e o cliente é XYZ e tem faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Todas as informações do cliente são aqui. Então, qual o contexto de tudo? Instruções, o que você especificamente quer que seja feito, vamos supor, no copywriting. Por favor, crie um e-mail marketing que seja dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Em que formato? De que forma você quer que isso seja respondido? Vamos supor que seja um blog, eu preciso que tenha mil palavras, eu preciso que seja comprido, eu preciso que seja curto, eu preciso que seja breve. Então, que formato você quer que seja respondido, perguntas e respostas. Exemplos, se você tem exemplos, você pode mostrar alguns exemplos do que você gostaria de ver. E restrições, o que ele não deveria fazer, não faça isso, não me traga nada muito formal. Vamos supor que é uma empresa informal, não me traga nada formal, não me fale nada sobre tal assunto, que também não deveria falar. Então, algumas restrições também. Então, aqui a gente tem tudo sobre o que é uma engenharia de prompt e como você vai criar um prompt efetivo com todas as informações. Você pode, claro, ultrapassar muito isso, mas se você já seguir, isso aqui você vai ter um retorno muito melhor do que praticamente 99% das pessoas que usam o chat GPT. Muito obrigada e vejo você na próxima aula.